Uma mulher identificada como Natalina Miranda Rodrigues, de 34 anos, foi encontrada morta dentro de um córrego, nas proximidades de sua residência, na tarde da última quarta-feira em Rolim de Moura, no bairro Olímpico. A mulher foi encontrada por populares neste córrego, já sem vida. Imediatamente a polícia militar foi comunicada do fato, compareceu ao local, como também a polícia técnico-científica. A princípio houve a suspeita de homicídio, como fala o delegado regional de polícia civil, responsável pelo caso. De imediato as equipes se deslocaram ao local, confirmaram a existência de um corpo de uma mulher, já sem vida, e já deram início aos procedimentos básicos, levantando as informações, levantando testemunhas da região, possíveis linhas de investigação. E no primeiro momento havia notícia de uma possibilidade do marido da mesma estar envolvido. Em diante dos fatos, ele foi conduzido até a delegacia, até a nossa audície de Rolim de Moura. Posteriormente, quando ele vinha todas as testemunhas, onde foi colhido informações, ocorre que nenhuma das testemunhas coloca o suposto autor na cena do crime. Ele apresentou a versão dele, disse que não estava no local, provavelmente, estava em outra situação. O casal tinha um histórico já um pouco complicado de relacionamento, havia muitas brigas, porém, já não tinha um relacionamento há um bom tempo, porém, até então, não resultando em sinais de violência. O marido de Natalina chegou a ser preso, sob a suspeita pelo crime, mas acabou sendo solto há poucos minutos, após o resultado do laudo pericial. O colegista, em contato comigo, conversando com ele, concluiu que a causa da morte da moça, da vítima, teria sido o afogamento. E havia apenas um sinal, o sinal de lesão na cabeça, mas essa lesão, por si, não conseguiria causar a morte dela. O exame externo do corpo não havia nenhum sinal de violência, além de ser mencionado. O pulmão estava realmente cheio de líquidos de água, ela foi encontrada num pequeno córrego ali, já devido à chuva de ontem. A residência da vítima estava em estado impecável, de acordo com as testemunhas, toda arrumada, não havia sinais de luta ou sujeira no interior da residência, o que mostra que lá dentro não aconteceu nada. Posteriormente, o pai foi trazido, como disse, foi interrogado. E, diante desse cenário fragilíssimo, de poucas provas, de poucos elementos, decidimos para continuar as investigações. A policia já hoje, cedo, já está no local, levantando outras possíveis testemunhas que possam acrescentar algum sinal. Está sendo feito um levantamento do histórico, vida pregressa da vítima de si, para ver se tem outro desafeto, outras possíveis situações que possam ensejar em alguém que tem interesse na vida dela. Não destacando, porém, com a prova técnica apresentada ontem, um possível acidente até. As investigações continuarão para confirmação dos fatos e comprovação de todos os indícios. Natalina Miranda deixa um casal de filhos menores de idade.